Só uma pergunta, quando eu respondo? Boa tarde. Boa tarde. Estamos na Feira do Livro de Lisboa, nesta 90ª edição. Hoje estivemos connosco, até agora, em sessão de autógrafos, Richard Zimler, um dos mais conceituados escritores da atualidade. Tem dupla nacionalidade, americana e portuguesa, nasceu em Nova Iorque. Já está há 30 anos em Portugal. O seu primeiro romance foi O Último Cabalista de Lisboa, em 1996. E desde então publicou mais 10 romances, uma coletânea de contos e 5 livros para crianças. E tem a sua obra traduzida em 23 línguas. Olá, Richard. Olá. Este ano, assinala então os 30 anos em Portugal. Como é que tem sido esta aventura num país que não é o seu país de origem, mas que já guarda algum carinho? Sim. Qualquer vida sofre oscilações, não é? Há anos em que tudo corre bem e há anos em que tudo corre mal. Então já vivi situações maravilhosas aqui, de conseguir novas amizades, de conseguir livros publicados, que entram na lista de best-sellers. Já fiz mais do que 400 sessões em escolas. Então eu já participei muito na vida deste país. E estou grato todos os dias por viver aqui, porque neste momento Portugal é um refúgio. Basta olhar para os Estados Unidos, no meio de origem. Basta olhar para o Brasil, para percebermos que nem tudo é perfeito em Portugal, mas temos sorte de viver aqui neste momento. O Richard costuma dizer que tem os melhores leitores do mundo e que os leitores portugueses que têm grande proximidade com eles e que gostam muito deles. Foi isso que se sentiu hoje aqui na Feira de Livros de Lisboa? Sim. É sempre um prazer dialogar com os leitores. Porque normalmente nós, os escritores, ficávamos em casa quatro horas por dia, seis, oito, dez horas por dia, sozinhos, isolados. Então é sempre um prazer sair da casa e falar com alguém de Lisboa ou do Porto ou de Castelo Rodrigo sobre qual é o livro que mais custou, como é que um livro meio influenciou a sua vida. Este ano foi particularmente comovento ouvir as pessoas a dizerem que eles já deram os meus livros aos seus filhos e amigos. Que a melhor maneira de vender um livro é alguém oferecer a um amigo ou familiar. O Richard é um habitué da Feira de Livros de Lisboa. Já são muitos anos aqui, nomeadamente no espaço Porto Editora, Berto da Editora. Que diferenças é que nota este ano em relação aos anos anteriores, visto que estamos no meio de uma pandemia e que temos que ter cuidados para assegurar a segurança de todos? Sim, eu acho que não é fácil para o público, não é fácil para os escritores, evidentemente esta máscara faz uma diferença, sobretudo para mim, porque o meu ouvido não consegue capturar todos os vocais das pessoas quando eles me dizem os nomes. Mas está a correr muitíssimo bem, na minha opinião, todos nós estamos a obedecer as regras e um fator que é bom para mim como escritor é que é tudo mais calmo. Às vezes, ao passar duas ou três horas aqui, eu fico muito cansado devido ao barulho, aos ruídos, aos gritos, à confusão. Este ano está tudo mais tranquilo. Eu acho que a Covid-19 ensinou-nos a apreciar cada vez mais a paz e o sossego e eu agradeço. Este período de isolamento, de quarentena que todos vivemos, como é que foi para si? Foi uma oportunidade para escrever, visto que está agora a começar um projeto novo? O Richard esteve em Castelo Rodrigo, também a recolher informação e a fazer investigação para o seu novo romance. O que é que nos pode dizer sobre isso? O período de quarentena, eu acho que eu vivi como qualquer pessoa. Estivemos em casa aqui em Lisboa, nove semanas. Nove semanas, não tínhamos, evidentemente, qualquer vida social. Estávamos em casa, esperávamos nas filas para comprar coisas nos supermercados. Era uma vida muito limitada, mas, por outro lado, era uma vida muito calma e tranquila. E eu apreciei isso muito. Dava-me tempo para escrever. Eu escrevi bastante. Mas uma coisa que eu notei é que o meu ritmo do corpo mudou. Ou seja, normalmente eu escrevo de manhã. Já às nove da manhã, estou em frente ao meu computador, porque eu tenho mais energia de manhã. Mas durante o período de quarentena, eu não sei porquê, mas eu precisava de algumas horas para não fazer nada. Para comer um pequeno almoço, ver um bocadinho de televisão, ler, ouvir música, lavar roupa. E só às quinze horas da tarde, quinze e meia, eu comecei a escrever. Então, mudou completamente o ritmo das minhas atividades. Não sei se as outras pessoas eram iguais, não faço ideia. Mas eu noto que eu preciso de mais horas para simplesmente não fazer nada. Ou eu fico ansioso, fico nervoso. E em relação ao seu novo romance? O novo romance decorre no século XVII. Começa em Casteloro Rodrigo, que é uma aldeia que eu adoro. Eu recomendo vivamente uma visita, se vocês não conhecem. É uma aldeia no topo de um pequeno monte. É uma aldeia muito antiga, muito autêntica. Não há novos prédios e edifícios. E é um livro sobre o efeito da inquisição na comunidade dos judeus secretos que vivem em Casteloro Rodrigo e nas outras aldeias ao lado, o Escalhão, etc. Da perspectiva de uma criança. Porque uma criança que não compreende o que está a passar. Por que os seus amigos, por que os seus vizinhos estão a desaparecer? De um dia para o outro, desaparecem. Porquê? E ninguém quer contar a ele a verdade. Então, para ele, para o jovem ao redor da história, a inquisição, ele não percebe. É tudo um mistério. Por que a sua grande amiga Lena está a jogar com ele um dia e no dia seguinte desaparece? E ninguém explica porquê. Certamente os leitores estarão bastante curiosos para ler. Gostaria de lhe fazer uma pergunta acerca de... Portanto, o Richard escreve em inglês, normalmente. No entanto, tem cinco livros publicados para crianças e que foram escritos em português. Por que esta diferença? Por que quando escreve para crianças se esforça para escrever numa língua que não é a sua? Sim, duas perguntas, duas respostas possíveis. Primeira resposta é uma nova aventura para mim escrever em português e escrever para crianças. Não sei porquê que eu escolhi, fiz essa opção de escrever em português. Provavelmente porque é um novo desafio e eu gosto de ter novas aventuras na vida. Por outro lado, não consigo escrever um romance em português. Não consigo. Não é a minha língua materna. Eu adoro falar português. Eu passo a minha vida cotidiana a falar em português, mas não é a minha língua materna. Eu só consigo desenvolver uma história muito complexa, com personagens complexos, em inglês. Mas é uma limitação, cada um de nós tem limitações e eu tenho as minhas. Claro que sim. Mas sente que já ao fim de 30 anos já consegue pensar em português? Sim. Ou pensa primeiro em inglês? Não, não. Quando eu estou a falar em português, eu penso em português. Várias vezes os jornalistas já me perguntaram se eu sonho em português. E, de fato, eu já notei várias vezes ao acordar que eu estava a conversar em português num sonho. O que não sei é se os meus sonhos em português são gramaticamente corretos. Eu não faço ideia. Claro que sim. Ah, eu duvido muito. Eu duvido muito porque o conjuntivo continua a ser um mistério. Um mistério. Um mistério. Como é que foi a adaptação à língua, à aprendizagem da língua? Horrível. Porque a língua portuguesa é muito diferente da língua inglesa. Por exemplo, nós utilizamos tempos em português que não existem em inglês. O conjuntivo futuro, presente e passado, que nós utilizamos todos os dias, em todas as conversas. Mas esses tempos não existem em inglês. E, como qualquer estrangeiro começa a compreender, logo ao chegar a Portugal, a pronúncia é muito difícil. Há diptongs e tiptongs, triptongs, que não existem em inglês. Mas a pronúncia é muito complicada. E leva muito tempo nós conseguirmos certos sons. O Richard foi professor de jornalismo pouco tempo depois de chegar a Portugal. Sim, claro. E ainda não sabia muito bem falar português. Não, falava muito mal. Mas como é que foi dar aulas em português? Horrível. Eu cheguei ao primeiro dia de aulas em 1990 e comecei... O diretor da Escola Superior de Jornalismo, onde eu dava aulas, disse-me que eu podia dar as aulas em inglês. Então, eu preparei todo o verão para... Cheguei ao primeiro dia das aulas e comecei a falar em inglês. Hi, meu nome é Richard Zimler e nós vamos estudar jornalismo juntos. E nós vamos aprender como desenvolver metodologias para estudar o conteúdo, a coverage. e ninguém percebia nada. Daí eu tive que mudar para uma mistura de inglês e português logo. E foi muito difícil, porque eu não falava português. Então, eu tive que aprender, sei lá, 50 substantivos, como jornal, revista, cobertura mediática, jornalista, etc. Ainda por cima de termos técnicos, não é? Do jornalismo. Dez adjetivos, bom, mal, interessante, estúpido, etc. E cinco verbos, unicamente no presente. Puder, fazer, escrever. Então, e daí eu tentava dar boas aulas. Mas os primeiros, confesso que provavelmente os primeiros dois ou três anos, as aulas não eram boas. Eram muito medíocres. Devido à limitação mínima de comunicação. Foi muito difícil. Com certeza terá sido na mesma um bom professor, mesmo, com essa mistura entre português e inglês. Os alunos dos primeiros anos me dizem sempre que eles gostavam das aulas, em parte porque eu era muito diferente. Provavelmente eu, não sei lá, como americano, eu tinha outra maneira de lidar com os alunos, outra maneira de lidar com as informações. E eles gostavam disso. Mas a qualidade das aulas era muito aquém das minhas esperanças, eu diria. E como é que se deu essa transição do jornalismo e de ser professor para a escrita? Para se dedicar a 100% como autor? Não é fácil, não era fácil porque eu estava a lecionar full time e ao mesmo tempo eu estava a tentar pesquisar e depois escrever o Ultimo Metabolista de Lisboa. Então eu tinha duas profissões ao mesmo tempo, professor e escritor. E todos os pais percebem que, por exemplo, ter crianças e ter uma profissão é muito difícil. Para mim era igual, eu tinha duas vidas diferentes. Muito estresse, muito difícil. Mas gostei, quer dizer, eu gostei da experiência de dar aulas e gostei da experiência de escrever um primeiro romance. Foi muito difícil, mas outra vez eu gosto de desafios e gosto de ultrapassar os problemas. Exigiu com certeza muita investigação, muita pesquisa. Sim, foi um ano de pesquisa para o Ultimo Metabolista de Lisboa. E agora olhando para trás, para estes 30 anos em Portugal, se lhe dissessem há 30 anos que iria estar em Portugal ainda hoje, acreditaria? Não. Não, porque eu cresci nos Estados Unidos e nas nossas aulas eu acho que não falámos mais de uma hora sobre Portugal em todos os anos. Mas, quer dizer, falámos de Vasco da Gama e Miguel Enche e meia hora dos descobrimentos. Então, nessa altura, nunca passou pela minha cabeça que eu chegaria a viver num país estrangeiro e que esse país estrangeiro seria Portugal. Imprevisível. Imprevisível. Mas é interessante, porque é a prova de que a nossa vida é imprevisível. Por mais que tentemos planear a nossa vida, vai haver surpresa. E o que é que mais gosto em Portugal? Uau, o que eu mais gosto? O que é que eu aprendo aqui? Não sei. Quer dizer, depois de 30 anos aqui, Portugal é a minha casa. Então, a minha resposta é que é a minha casa. Quer dizer, por que gostamos da nossa casa? Porque é a nossa casa. É porque estamos habituados às paisagens, à comida, aos nossos amigos, à nossa editora. No meu caso, a porta editora tem sido fantástica para mim. A minha vida é aqui. Eu não vou mudar para outro país, porque eu já tenho 64 anos e já não há tempo para eu começar de novo num outro sítio. Ah, não, se é que há um desastre em Portugal, eu estou aqui. E gostaria de partilhar connosco alguma história engraçada que tenha acontecido aqui em Portugal? Ah, tantas histórias engraçadas, deixe-me pensar. Os tantos erros que eu fiz nas minhas aulas de português. Eu lembro-me uma vez, se calhar não vai ter graça, mas eu queria dizer que o presidente da Argentina, que na altura era Menem, foi eleito pelo povo argentino. Mas como o meio português não era perfeito, eu disse que ele foi eleitado. E os alunos não começavam a rir, mas mais tarde alguém veio ter comigo para explicar a diferença entre os verbos. Eu fazia tantos erros do português, mas curiosamente aprendi que se não queremos fazer erros, não vamos aprender uma outra língua. Quem quer aprender inglês sem fazer erros, está perdido. Claro que sim. Gostaria de deixar alguma mensagem aos seus leitores, os que estão aqui, os que nos estão a ver lá em casa. Sim, a mensagem é que é da perspectiva de um americano. Os Estados Unidos, neste momento, são um desastre. Estamos a ser liderados por um sociopata ignorante, racista, um homem grosseiro, misógino, que desrespeita o conhecimento e a ciência. Então, a minha mensagem é dizer que, embora Portugal não seja perfeito, temos muitos problemas aqui, desigualdades. A minha mensagem é apreciar o que temos aqui, o pequeno refúgio que temos, apoiar as outras pessoas, evidenciar empatia e solidariedade todos os dias e continuar a lutar por criar um mundo mais igual, mais justo e de mais compaixão. Porque nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países, exatamente o contrário está a acontecer. Muito obrigada pelas suas palavras, Richard Zimler. Obrigado. Richard Zimler, aqui na Feira do Livro de Lisboa, esteve connosco em sessão de autógrafos até às 16h30, mas ainda podem comprar os seus livros. O Último Cabalista de Lisboa, os Anagramas de Varsóvia e tantos outros, aqui no espaço Porto Editora, Vertra Editora. Não se esqueçam de desinfetar as mãos, usar a máscara, manter a distância de segurança e desfrutem desta festa do livro, neste domingo de calor. Obrigada e até já.